Olá pessoal, hoje eu vim falar de uma coisa muito importante para nós, principalmente mulheres que gostamos de cuidar da pele, né? Apesar que hoje em dia os homens também estão cuidando da pele. Eu levantei agora há pouco, eu estou com cara de sono ainda, já tomei banho e eu vou falar para vocês o que eu uso na pele assim que eu acabo de tomar banho para proteger a minha pele. Eu sempre usei protetor solar ou bloqueador solar. Muita gente me pergunta, por que você tem a pele bonita? Porque eu desde os 20 anos eu uso protetor solar. Eu vim falar de um protetor, de um bloqueador solar maravilhoso. Esse daqui, Neutrodina, Neutrodina, né? Que fala Neutrodina. Maravilhoso, fator 70. Porque eu tenho a pele clara e aqui no interior faz muito sol e a gente tem que se proteger. Não só no interior, aonde faz muito sol, em qualquer lugar que você esteja. Ou seja, acordou de manhã, passa o bloqueador solar ou protetor solar, que é muito bom. Eu estou em love com esse protetor solar. Ele é simplesmente maravilhoso. Ele não deixa a pele oleosa. Ele protege sua pele, não deixa dar manchas na pele. E eu vim passar essa dica pra vocês. Ele não é gorduroso. Ele é um protetor solar maravilhoso. Eu uso ele no rosto. Então, eu faço assim, ó. Passo nessas áreas aqui da pele, né? Onde a gente toma só do rosto, né? Passo no pescoço, assim. Todo dia, gente, eu faço isso daqui. E eu tenho 52 anos. Imagina se eu não estivesse usando o bloqueador solar, né? O protetor solar. Olha, ele absorve, a pele absorve ele muito bem. Ele não deixa a pele engordurada. É maravilhosa. Eu passo nessa área aqui, ó. Ele é sequinho, gente. É um protetor solar maravilhoso. Eu já usei protetor solar de várias marcas que aparecem na televisão. Esse superou, superou, né? A expectativa. E, além de tudo, hidrata a pele. Hidrata muito a pele. A pele fica um viço. E não deixa sair aquelas manchas. Né? Aquelas manchas, tudo escuro na pele. Por isso, eu tô recomendando pra vocês. Esse é o meu tratamento de beleza. Tenho um tratamento caseiro que eu faço. E pra proteger a pele, eu estou usando esse protetor solar. Neutrodina. Que é maravilhoso. Compre e depois você coloque aqui abaixo do vídeo. Gente, não custa nada proteger a pele. Pra você ficar com a sua pele linda, maravilhosa, viçosa, sem manchas. Olha, eu não tô ganhando nada pra fazer essa propaganda. Não tô ganhando nada. Aqui, como diz o meu canal, culinária e dicas. Tô dando dicas pra vocês, mulherada, homens, também que queiram se cuidar. Acabou de levantar, tomou banho, protetor solar no rosto. Eu indico esse daqui. Vai lá, compra o seu. Maravilhoso. A pele agradece. Olha, gente, deixa a pele sequinha, seca. Tu fica aquela coisa gordurosa, né? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Desse protetor maravilhoso. Que eu estou apaixonada por ele. A minha filha também tá usando ele. Muito bom. Bom mesmo. Bom, inscreva-se no meu canal pra me ajudar. Dê uma forcinha, gente, pra ajudar meu canal a crescer, né? Dê joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. E bora lá comprar a Neutrodina, que é muito bom pra pele. Até a próxima. Beijos.